Música Bem diferente né? Eu confesso que não me acostumei muito ainda com esse modelo, mas ele promete invadir as ruas neste verão. A pergunta então é, qual a regra para usar o short godê? Ele afina super silhuetas, se você é magra vai te deixar com uma silhueta super mais magra. E se você tem um quadril mais largo, ele vai dar uma super disfarçada no quadril, vai alongar a silhueta também meninas. E é isso, curtem bastante, curtam ele, usem a booze, não tem quem, não possa usar esses shorts. Eu acho que todo mundo pode usar e assim, curtam bastante o verão. Um cuidado maior é para quem tem pernas muito grossas. Ele pode dar a impressão de que elas são maiores. A blogueira Tássia Naves, que é bem longe de linha, amou. Outra famosa que também viciou na moda é Sabrina Sato. Ah, mas essa aí né? Pode usar e abusar com essas pernas. Como costumam ser mais curtinhos e cheios de balanço, os shorts godês estão sendo mais usados por mulheres jovens. Eles circulam bem na praia, nas férias, num churrasco, até na baladinha. Ambiente mais formal não combina muito com a peça. Mas se for de um tecido mais fino e sua profissão permitir, se jogue. A consultora acredita que apesar da febre, ele não deve durar muito. Sinceramente, eu acho que quem não vai voltar para 2021, ele é uma peça de uma temporada só. Então assim, se você curte bastante, use e abuse, agora pode ser que ele não volte em 2021, meninas.